O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já está em Paris. Ele se reuniu com o líder francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz. Mais cedo, ele passou por Londres, onde se encontrou com o rei Charles e pediu mais armas e apoio na guerra. Foi uma visita não anunciada. A terceira de Volodymyr Zelensky para outro país desde o início da guerra. Ele viajou para os Estados Unidos e fez escala na Polônia em dezembro. O presidente ucraniano chegou pela manhã no aeroporto de Stansted, no norte de Londres. Quem fez as honras da casa foi o primeiro-ministro, Rishi Sunak, seu guia em solo britânico. Recebido com aplausos no parlamento, Zelensky disse que falava em nome dos soldados no fronte de batalha. Ele agradeceu ao apoio dos anfitriões. O Reino Unido já enviou o equivalente a mais de 14 bilhões de reais em ajuda militar. E ainda acolheu mais de 100 mil refugiados do conflito. Zelensky comentou ainda sobre o envio de tanques para a Ucrânia, prometidos no fim de janeiro pelo Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Os primeiros blindados Challenger 2 devem chegar no fim de março. Na saída, deu um capacete para o presidente da Câmara, Lindsay Royal. Disse que é de um dos melhores pilotos da Ucrânia, mas o presidente veio com um recado. Nós temos liberdade. Nos dêem asas para protegê-la. Depois do pedido sutil por jatos de combate, Zelensky seguiu para o Palácio de Buckingham, onde se encontrou pela primeira vez com o rei Charles III. No fim da tarde, Sunak levou Zelensky à base militar onde soldados ucranianos vêm aprendendo a operar os tanques. Eles também serão treinados para combates marítimos e aéreos. Durante uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, foi questionado quando os jatos serão enviados à Ucrânia. Ele disse que, por questões práticas, não dá para ser tão ágil assim. Explicou que o treinamento para pilotar esses caças dura três anos, mas que nada estaria fora de cogitação. O governo britânico anunciou também novas sanções à Moscou. Em resposta à visita de Zelensky à Inglaterra, a embaixada da Rússia aqui em Londres alertou o Reino Unido a não enviar os jatos de combate, dizendo que isso traria consequências políticas e militares para a Europa e o mundo.